Caso de violência contra a mulher também, governador Valadares, viu? Um homem de 40 anos, ele foi preso por ameaçar, matar, acompanhar o meu distrito de Vila Nova Floresta. O Ivan Duarte está chegando com detalhes desse caso pra gente, Ivan, por favor. Lamentável também, né, Nicomédias? No momento da abordagem, esse suspeito estava em um bar. Ele tentou se livrar de um revólver e também de um punhal, mas não teve jeito, acabou preso. Além do caso de violência doméstica, ele também responderá por porte ilegal de arma de fogo. Agora, essas ameaças eram recorrentes, viu, Nicomédias? Segundo a vítima, que tem 36 anos de idade, ela estava casada com este homem há pelo menos 20 anos. E todas as vezes que ele ingeria bebida alcoólica, as ameaças e agressões aconteciam. Nico, só que desta vez o caso foi ainda pior. Consta no boletim de ocorrência que a mulher disse aos policiais que o homem a ameaçou dizendo que iria matá-la e ainda por cima cometer crueldades com o corpo dela, que não iria restar nada. A gente lembra, Nico, que no final do ano passado, a lei Maria da Penha sofreu alterações no Congresso Nacional, alterações que inclusive já estão em vigor e que independente da causa ou denúncia ou motivo, aliás, independência da causa ou motivo, hoje a medida protetiva de urgência deve ser concedida à mulher assim que ela faz a denúncia junto à autoridade policial. É aí um aparato jurídico brasileiro que a mulher tem para tentar se defender de homens que insistem em cometer esse tipo de atitude malvada e lamentável, que causa lamento, né, Nico? É, essas constantes mudanças tem muito a ver também com o espaço que a mulher alcançou na própria política, né, Ivan? Tem muitas representantes, mulheres, e a ideia é essa mesmo, alterar a lei para que ela seja aperfeiçoada, para que a violência cesse. Esse, esse é o espírito da lei, né, que não acha violência. Eu, quando questiono a medida protetiva, eu acho que ela pode ser algo mais. Eu acho que ela pode ir além, o judiciário pode fazer algo além. Eu acho que a polícia judiciária pode fazer algo além e a lei tem que aperfeiçoar cada vez mais nesse sentido. Obrigado, viu, Ivan Duarte.